Ben 10. Briga na estrada. Para, Ben. Para você. Não, para você. Eu já mandei parar. Ben, você é um mala. Vovô, ela tá me batendo. Para, pirralho. Será que não entende a palavra para? Mandei parar. Para. Ele tá implicando comigo. Vou ter que tomar um comprimido pra dor de cabeça que estão me causando. Tentem não se matar na minha ausência. Você ouviu, vovô, pirralho? Deixe essas duas mãos longe de mim. O que foi? Essas duas mãos estão quietinhas. A CIDADE NO BRIDA Eu vou dar um descanso pro seu Omnitrix Descompóbulos Becana Tenta me bater agora Ainda tenho que treinar esse feitiço Oh, não, não acredito Fui, Ellen! Fui, Ellen!